Com um segundo de vídeo eu já percebi que é paulista, paulista que levanta a guarda-chuva no rolê, fique outro chat. Esse boné da Lala é foda, hein? Olha aí o bichão chavão de ciclone. Ô Diego Sense, você que usa estilos parecidos, me fala uma coisa. Vocês no chat, meteria essa calça da ciclone ou nem fudendo? Meteria essa calça da ciclone ou nem fudendo? Olha o boot da Oakley. Meu Jesus amado. O Thiagão ainda tá bem. Tá, esse vídeo vai me fuder, esse vídeo vai me matar. Esse aqui vai me matar. Cara, parece que é tudo corredor da Fórmula 1, viado. Que merda é essa? BMW Motor Stars. Ah, daí veio outro... Mano! Acabou! O cadeirante! Acabou de começar? Eu amo a sua mãe! Vem com nós! Obrigado, Juan! Ae, vai na chuva? É isso mesmo? Sim! Supera! Ah! Vai! Vai comprar? Não, eu vou comprar depois. Bebo. Bebo. Beleza. Como que faz isso, cara? Isso aqui é mágico! Olha o mordão! Meu Deus! Só salve! 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 Vira! 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 Mano, eu tô tentando entender a roupa desse cara. O cara meteu um chapéu com um buraco pra enfiar os dreads. Meu Deus do céu! Não é possível! Vira tudo! Beleza! Ixi, maia! Bebe! 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 É, o som é estouradaço no microfone do cara. O cara... Que pôr de som é esse, cara? Vira tudo! 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 Que caralho esse filho da puta tá fazendo com o headphone no ouvido, mano? Vira tudo! Vira tudo! Cês conseguem me explicar? Olha o guarda-chuva da Ciclone! Pô, me explica o que esse aqui tá fazendo Qualidade do microfone, qualidade do vinho, tá nota mil O bagulho tá muito bom, mano Vem com nós, valeu Serafim, valeu Igor Pô, colaria fácil pra um rolê desse, vocês não? Olha, pega, toma, toma, toma Você acha que ninguém cai na piscina nem fudendo nesse rolê? Uma vezinha, não cai nem fudendo Tá ligado, tá loucão Não, não Tá ligado, vai ali o topo caro, vamos tentar o bichinho muito da hora aqui Ah, de boneco Já tá loucão, mano Oi Já tá bem louco? Tô bem louco, tô afim de mexer na boca Nossa Me fudi, viado Pô, esse cara me fudeu O cadeirante me fudeu, mano Pô, só falta agora o cara olhar e falar assim Levanta aí, então, bora Imagina Vai acontecer? Não vai, mas que seria um puta entretenimento Seria Eu amo a sua mãe Valeu, Rua Campos É nóis, porra Peraí É um co... Meu Deus, eu achei que era um compilado da Calvin Klein com a Adidas Mas essa aqui é a cueca do pobre Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai pular, vai pular Ô bichão é de ouro, cara Vai pular na bichina Vai Ó, cabelo na régua Vai pular, vai pular, vai pular Vai pular, vai pular Vai pular Bichão molhadinho! Tá molhadinho? Porra! E agora, parque? Famoso, filho! Tá com noção? Então, gente, agora vai começar um quadro muito legal... Cantadas nas danadas! God! Ó! Nalu, bonita! Taz, pi, u... Lá vem. Lembra de mim? Não. No final da live ontem, perguntei se você podia, na sexta, jogar cupé. Ainda pode? E quem comeu a Nádia digita noventa... Ó, você gostou do barulho do zap, né, seu merda? Orel? Gabriel do... É o seguinte, Gabriel. O que você achou da mana Malu? Pô, gostei dela. Ficaria muito. Vocês não? Olha o verde, né, pai? Ei, mano, o que você achou do mano Gabriel? Ele é legal. Pfff! Pô, quem já tá dando uns beijos na boca sabe o quanto é triste isso aí? Fala aí, Zelândia. O girafa chegou na mina e ela soltou... Ah, você é legal. Pô, é foda. O que mais? O importante é ter saúde. Mas você já tava pousada nele, né? Não. É, você já viu ele caindo na piscina. Tanadinha. Ele era gostoso. Ó, mas de perto é o magricelo, ela vai falar isso, quer ver? E agora continua mais gostoso, né? Aí eu me arrependi de olhar de longe. Nossa. Tadinho do girafa. Taspinho, gosto muito de você, me manda. Salve meu nome, Lucas. E quem acha que o Davi e Brossa digita 9? Tadinho dele. É interesseira! 200! 200! 200! Você deu no Gabriel no girafa? 200 você deu no girafa? Tadinha! Interesseira! Valeu, Neon! É nóis, Neon! Você tá aqui? Ela tá te dando uma oportunidade de você conquistar o coração dela. Ela tá querendo, mas ela não estaria aqui. É verdade. Passe a sua cantada. Como é que é o seu nome? Nalu. Nalu? Nalu, é o seguinte. Você já viu a cantada assim? É hoje o seu aniversário? Não, Paulo. Alguém dá 200 bits, por favor, agora. Só pro react ficar maravilhoso. 200 bits agora. Eu vou contar 20 segundos. Será que alguém vai dar? 200, 20, 19, 18... 17... 16... 15... 14... 13... 12... 11... Hoje é seu aniversário! Estás de parabóis! Que Deus te abençoe! Hoje é seu aniversário! Estás de parabóis! Que Deus te abençoe! Mano! Que rolê aleatório do caralho é esse? Valeu, Luan! Valeu, Levi! Mano! Sabe por quê? Porque não é só no dia do seu aniversário que você tá de parabéns. É todos os dias... Que porra! Gostei, gostei. Gostei, gostei. Acho que merece um beijão. Valendo! Vai! Valendo! Vai! Vai! Pô, a mina é mó boneca! Vai, vai, vai! 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 Vai, vai! A diferença de cara mandrake pros nerdola da Twitch, inclusive os nerdola lá do Muka Muriçoca, do cantado Zefadonha. Os cara pega e começa a gritar, GG, GG, daí a torcida inteira, a plateia, pegou, aqui o cara pega e já começa assim, ó, tem um ataque epilético, começa a dançar, todo esquisito. Esse cara é muito estranho, velho, não tem como. É, deu pra ver, beijou todo esquisito. Ih, quer atacar o homem. Oh, girafa, tu não percebeu que ela não vai mais te beijar? Se beijar, porra, faz o que meu chat quiser, cara. Eu amo a sua mãe. Valeu, Alves, obrigado, Pedro. Faça sua cantada. Seu pai trabalha na Lacoste? Ih? Não. Parece um crocodilo. Meu Deus. Esse vídeo é o puro entretenimento. Insa Clips. Como você achou esse buraco maravilhoso, cara? Eu quero ver isso aqui todo dia. Eu não sei se é pra mim ficar feliz ou triste agora. Não sei, parça. Só quero. É pra mim ficar feliz ou triste. Então, você gostou da cantada? Não sei. Então pode beijar já. Ah! Oh, mas já beijou, cara. Já beijou, tá safe. Mas eu você quer, né? Sim. Ih? Jelinho, vai. É só isso. Só. Apenas. Apenas. Nossa, essa aqui eu ia muito. Eu ia sobrancelinha, passei uma base. Tiagão, cadê as meninas pra beijar na boca? Eu sei lá. As meninas pra beijar na boca, porque eu tô danadinho. Vai ver essa. Esse cara é perturbado. Ih! Ih! Como é seu nome? Bia. Hã? Bia. Nossa, é Bia ou é Beatriz? Beatriz. Ah, é... O quê? Oi? Não, eu tô aqui se ela não quiser. Não, sai daqui. Vem pra cá. Mano! Ô, Zelândia, é você que mora em um lugar assim. Os caras aí não perdem uma oportunidade, né? Não dei nem a primeira. Ele falou, tô aqui pela segunda chance. Segunda que eu não dei nem a primeira. Ó, você vai ver o Gabriel ou o Didier Moreno? Ele. Não perde uma! Você gosta do Negão, né? A danadinha, minha que negatinha... Meu Jesus amado. Ó, de 0 a 10, que não é isso da Fabia. 9. Por que 9? Porque é 9.9. Tô entendendo nada. Calma aí, eu quero 10. É o seguinte, em que nota você dá para o Mano Morello? O que eu dou? Será daí? Não, é ela, para aí, amiga, ajuda aí, vai. Nove. Estão deixando a gente sonhar. Passe a sua cantada. Carreta de ouro não tá aqui, mas seu beijo de ouro você pode me dar? Bem melhor que a dos nerds, mas foi ruim. Não entendi nada. Até eu. Eu também. Carreta de ouro não tá aqui, mas seu beijo de ouro você pode me dar? Não entendeu nada ainda. E? Você acha que ele merece outra chance? Não. Contra a pessoa. Então, pode dar um abraço no Morellão. Usa forças que oprimem. Pô, ele não parece o Mikezinho da Batalha de Rima? O Primi. Como é que é seu nome? É Júlia. Julinha, é seu nome? Eduardo. Eduardo? E Eduardo, o que você achou da Mano Julinha? Nossa, gata demais. O que mais? É isso, porra. Ah, ficou toda envergonhadinha, né, meu? Tá se jogando, hein? O que você achou do Mano Eduardo? Ele é bonito. Ah! Pô, esse apresentador é maluco. Você não tava louco de lança? Eu sou um poste. Dá na jam. Dá na jam. Dá na jam. Dá na jam. Ó, gente. Eu vou passar uma cantada. Se você gostar, então, um beijo. Não, você é lindo. Ô, Vitor, lindo. Obrigado pelo sub, tá, amor? Você se manda, entendeu? Passe a sua cantada. Ih, rapaz. Passe a sua cantada. Eu troquei de operadora, sabe por quê? Por quê? Porque meu plano agora é você. Oh! Olha lá. Merece! Merece! Olha o girafa pulando sozinho. Todo feliz. Acabou de tomar uma bota. Olha o girafa. Merece! Merece! Ai, ai! Merece! Ô! O girafa tá muito feliz. Deixa eu dar a canção da Mano Julinha. Já me passaram essa. Mas você gostou? Eu amo a sua mãe. Valeu, Matheus. O girafa é piroca da cabeça. Você acha que merece um selinho? Um selinho. Um beijão. É só isso. Só. Beijão! Vai! Vai! Beijão! 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 Você que tá aí na sua casa com a mão no pinto, tira a mão do pinto, virgem! Não é legal você ficar vendo beijo na boca na internet e automaticamente pegar a sua mão e colocar no seu membro! Ai, Tato! Mas eu estou comigo! Eu amo a sua mãe! Eu amo a sua mãe! Você gostou do beijinho dele? Valeu, Alves! Obrigado, Led! É nóis, porra! Cara, você vai ter que... Ah, tá bom, pode beijar, vai, logo! Eu amo a sua... Valeu, pirocada! Pô, esse foi um dos vídeos mais malucos que eu já assisti. Que vídeo de maluco. Pô, vocês colariam num rolê desse? Esse vídeo foi perfeito. Mas e vocês? Colaria? Pô, o pessoal parece ser bem gente boa, mas vai lá playboyzinho pra você ver se você não se fode. Pô, esse rolê é proibido ter playboy. É só mandrake. Apenas mandrake. Proibido, proibido tu chegar playboyzinho no rolê. Se não, fodeu. Se não, fodeu. Ou tu tem que ser cadeirante ou mandrake. Se você for playboy, esse não é o seu rolê. Ó! Se você for playboy создacular?